Hoje, uma família está chorando, chorando a perda de um ente querido, um senhor de 61 anos que perdeu a sua vida. Esse aí que você está vendo, muito querido pela sua família, pelos filhos, ele acabou perdendo a vida na rodovia da morte, a BR-163, uma das rodovias que mais mata nesse país. Olha as imagens impressionantes de como ficou o veículo que ele estava, se chocou com uma carreira, olha o motor do veículo, aonde foi parar gente? Olha aqui, olha essa imagem é muito forte, para um motor como esse, ficar nesta situação é porque o impacto foi muito, mas muito forte. Olha o carro que ele estava, totalmente destruído. Totalmente destruído. O acidente foi na BR-163, entre os municípios de Nova Motum e Lucas do Rio Verde. A rodovia precisou ser trancada por algumas horas, para que fosse feita a remoção dos destroços dos veículos envolvidos. E também a remoção desse senhor, que hoje a família está chorando. E quando a gente fala assim, a gente se coloca no lugar também, só se colocando no lugar para sentir a dor. A reportagem é dele, o Ellington Casso. No interior também nós temos o Homem do Chapéu. Presta atenção nas informações agora, pode rodar a produção. O acidente que tirou a vida de Jair Campos, de 61 anos de idade, aconteceu no quilômetro 630, na cidade de Nova Motum. Ele e sua esposa, Elza de Carvalho, de 61 anos, seguiam viagem para a região sul, quando se envolveram em um acidente com duas carretas. Devido ao violento impacto, Jair faleceu no local. O carro em que eles estavam ficou completamente destruído. Uma das carretas teve o seu motor arrancado e saiu fora da pista. Até o momento, não foi divulgado o estado de saúde da esposa, que foi encaminhada para um hospital regional, na cidade de Nova Motum. Está aí, portanto, as informações, quando são 11 horas e 38 minutos. A gente quer se solidarizar com a família do seu Jair, que deve, ou os amigos que devem estar assistindo a esse programa ali na região de Nova Motum, de Sorriso, mais precisamente. Quero mandar um abraço para o Elton Cássio, para o Joca de Souza, que está assistindo o nosso programa agora, lá em Sorriso, no feriado. E a gente fica muito triste quando se depara com imagens como essa. Eu não estou aqui fazendo nenhum sensacionalismo, mas eu espero que você preste atenção nessas imagens aí. Você que vai pegar a estrada daqui a pouquinho, tenha consciência da sua vida. Eu também não estou colocando que o seu Jair foi imprudente ou que ele errou e ocasionou o acidente. Nada disso. Quem vai colocar o que aconteceu de fato são as autoridades de trânsito, como a Polícia Rodoviária Federal. A gente está aqui noticiando um fato e se solidarizando com a família desse senhor de 61 anos, que perdeu a vida. Que perdeu a vida de forma trágica e triste. Nesta maneira, esse senhor, queridíssimo lá em Sorriso, diga-se de passagem. E acabou morrendo. Que a família possa ter o coração confortado. E eu sempre digo, vou repetir, respeitando sempre a crença de todos. A saudade nunca será eterna. Uma hora ela dará espaço, alegria e você vai poder rever as pessoas que você ama. Obrigada. 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 Obrigada.